Eu e você não tem mais Eu e você jamais Fiz de tudo, tenta te entender Mas eu e você não tem mais Tantas noites perdidas Pensando em você Diretas recebidas E você sem responder Domingo à tarde E bora se ver Não desculpa aí Fazer você sofrer Você achou que ia fazer ou chorar? Você achou que ia fazer ou chorar? Mas eu e você não tem mais Eu e você jamais Fiz de tudo, tenta te entender Mas eu e você não tem mais Todas festas perdidas Passadas com você Ligações recebidas E você sem atender Vou embora Tenho nada a perder Pois valorização Você não soube ter Você achou que ia fazer ou chorar? Você achou que ia fazer ou chorar? Mas eu e você não tem mais Eu e você jamais Fiz de tudo, tenta te entender Mas eu e você não tem mais Eu e você jamais Fiz de tudo, tenta te entender Eu e você não tem mais Eu e você jamais Fiz de tudo, tenta te entender